Fala pessoal, Maldo Tecustrina aqui, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Primeiramente, Feliz Natal pra todo mundo, tá? Espero que Jesus esteja na família de vocês e que esteja abençoando a todos, sem exceção, tá bom? E que esse ano, que foi um ano muito difícil pra todo mundo, no ano que vem possa ser um ano cheio de paz e prosperidade pra todos, tá bom? A segunda coisa que eu queria dizer aqui pra vocês antes de começar o vídeo é pedir desculpas pelo áudio de ontem da nossa live, né? Infelizmente é que o YouTube me deu uma trollada, tão tal que quando a live, depois que ela tinha um certo tempo, ela caiu, né? E eu recomecei novamente a live somente para fazer os sorteios que eu disse que eu iria fazer na live e o áudio já tinha voltado ao normal, né? Então, são especificações técnicas que acontecem, mas paciência. O importante é que vocês ficaram lá comigo, me deram apoio e eu sou muito grato a todos vocês, meus inscritos. Meu muito obrigado e Feliz Natal pra todo mundo. Então, vamos lá pro nosso vídeo de hoje, beleza? Se prepara aí que o vídeo já vai começar. Então, vamos lá, vamos aqui dar início ao nosso vídeo de torneio de investidos, ok? Hoje é o último dia. Como vocês podem ver, eu aqui tô dentro do top 5. Vamos ver como é que tá a situação aqui na classificação, ó. É, eu tô na posição 25 mil, então não tá difícil de chegar ali dentro do top 1, ok? Apesar de eu ter perdido alguns ataques, mas tudo bem. É, não tá algo impossível de se conseguir. Vamos ver como é que tá a situação aqui da minha defesa, né? Eu continuo o padrão A, né? Então, acho que, ó, olha o tanto de vitória que eu tive aqui. Eu só tive uma derrota. Então, foi muito bom e vai segurar aqui esse padrão A. De fato, essa defesa foi excelente, tá? O Marvel, de fato, faz muita diferença aqui no time, tá? Então, vamos aqui realizar os nossos ataques. Vamos ver aqui quem é a primeira equipe. Ó, no caso aqui, ele tá com sudre de centro, né? Então, eu vou fazer o seguinte. E ele também tá com azuis de lado, né? Então, o que que eu vou fazer? É, como ele não tem um Marvel, então eu vou ficar um pouco menos preocupado. Mas isso também não quer dizer que eu não deva ficar preocupado, né? Então, vamos aqui montar a nossa equipe. Eu vou com esse time aqui, né? Visando aqui tentar tirar vantagem com relação ao sudre, ok? Poderia utilizar mais um azul? Poderia. Tô até cogitando aqui. E é isso que eu vou fazer. Eu vou tirar aqui a Maven e vou botar aqui o Nordry, ok? Dessa forma, eu vou fazer com que o dano azul seja mais poderoso, mais forte, ok? E aí, eu também consigo dar esse debuff aqui com o Marvel. E tenho ali o Bjorn pra efeitos de sniper pra eu tentar acertar alguém, beleza? Então, vamos aqui. Todos os heróis dele, com exceção do Baltazar aqui na ponta direita, estão com o limite quebrado. Vamos lá. Vamos ver o que que a gente consegue fazer aqui nesse primeiro ataque. Nossa, o tanto de verde que veio aqui. Ai, ai. Vamos aqui, né? Eu não queria jogar tantas... É... Tantas pedras aqui em cima do sudre logo de cara, mas não tem jeito, né? Vai ter que ser isso mesmo. Vamos aqui. Queria que ele não ativasse agora. Ó, subiu muita pedra aqui vermelha, né? Então, vou ter que fazer isso aqui. Ó, beleza. Subiu. Opa, muito bom. Explodiu o diamante. Foi maravilhoso. Ó, ainda... Vai morrer? Vai morrer. Olha só o tanto de explosão de pedra aqui que saiu. Muita coisa mesmo. Nossa, 10, 11 combos. Rapaz, tá até bonito pra fazer uma convocação, né? Mas só que apareceu as pedras vermelhas de novo. E olha só a virada que aconteceu aqui comigo. É... Bem complicado, hein? Desse jeito fica difícil de jogar. Não é? Tantas explosões que tiveram aqui, acabou não me favorecendo tanto. Mas vamos aqui, vamos ver o que a gente consegue fazer com isso aqui, ok? Eu precisava urgentemente ativar aqui o meu... O meu herói de cura, né? Vamos ver se eu consigo ativar ele aqui. Tá bom. Pra que tanta movimentação assim? Eita. Baltazar vai bater em quem? Ah, exatamente no meu de cura. Que azar, hein? Mas vamos aqui. Tentar fazer mais alguma coisa aqui. Ó, consegui ativar uma árvore de novo. Ah, infelizmente aqui não foi muito bom dessa vez pra mim. Essas movimentações excessivas de pedra favoreceram demais aqui o meu adversário, né? Infelizmente eu vou perder esse ataque. Mas é assim mesmo, paciência. Vamos fazer o que, né? Teve muito combo, acabou me atrapalhando um pouco. Dificultou aqui a minha vida demais. Será que ainda consigo atacar mais uma? Consigo não. Então, beleza. Perdi a primeira, né? Vou fazer aqui. Ainda tô dentro do top 5. Vamos lá. Ó, vermelhos. Então, ele tá aqui. Eu vou manter a mesma equipe, ok? Porque são três vermelhos. Vamos lá. Vamos ver o que a gente consegue aqui. Eita, rapaz. Nada legal esse tabuleiro também, né? Não tem azul pra combinar. As trollagens estão grandes, hein? Vamos aqui. Vamos ver o que a gente consegue. Tem que tomar cuidado com o Cornel aqui, porque se ele ativar vai me complicar. Vamos lá. Vamos ver o que eu consigo fazer com isso aqui. Ó, três pedras azuis aqui. Opa, apareceu um diamante roxo. Será que morre? Vamos ver se ele morre. Não morreu. Mas tudo bem. Eu ativei os meus heróis. Eu espero que eu consiga aqui. Nossa, que porrada, hein? Como bate forte essa habilidade aqui. Bora lá. Vamos ver aqui. Eu não vou explodir o diamante de cara logo, tá? Vou esperar um pouco. Perdi o meu de cura. Não tem problema, não. Vamos lá. Ó, diamantezinho. Tinha pouca pedra. Tudo bem. Mas pelo menos foi pedra no vento ali. Vou acelerar o processo de ativação. Ó, mais pedra no vento. Então agora aqui é só finalizar o Dogon. Então deu certo aqui agora, né? Apesar de ter passado um pouquinho de sufoco aqui com relação às pedras, deu certo o nosso segundo ataque. Vamos pro terceiro. Vamos ver o que vai ter aqui, ó. Agora no caso ele tá com roxo, ok? Roxo e... Essa equipe tá bem parecida com a minha, né? Na minha de defesa. Então eu vou mudar aqui a estratégia, né? Eu vou botar um verde aqui. E vou botar o de cura, né? Que essa aqui foi mais ou menos a equipe padrão que eu utilizei em todos os meus ataques, ok? Foi essa equipe aqui. Vamos lá, vamos tentar tirar vantagem com relação a isso aqui. E tentar aqui igualar um pouco as forças contra o adversário por conta que ele tem aqui dois heróis matadores. E eles ativam mais rápido, né? Devido a que eu sou bônus de família. E vamos fazer com que esse mármore ative rápido. Espero que venham pedras, porque tá ruim, hein? Ó, pelo menos aqui apareceu mais pedras verdes, né? Vai me ajudar um pouco. Agora eu vou pensar um pouco aqui qual a melhor jogada que eu posso fazer. Ele tem uma combinação de roxo ali. Será que vai subir uma verde ali? Seria muito bom. Ó, não subiu. Eu vou arriscar esse movimento aqui pra ver se sobe um roxo aqui. Porque se subir um roxo, eu posso... Ó, subiu o roxo. Posso ativar aqui os meus heróis. Vou pegar um dano. Vou, tudo bem. Mas pelo menos aqui eu já vou conseguir fazer um dano mais forte neles, né? Ó, primeiro ativar o mármore. Aí depois já vou ativar o bjorn. Ok? Ótimo. E aqui eu vou finalizar esse canto esquerdo primeiro. Vamos lá, vamos ver se mata com essa... Não matou. Tudo bem. Ficou perigoso pra mim, né? Fiquei agora um pouco sem pedras. Hum... Vamos aqui. Vai dar certo. Ó, posicionei a pedra ali. Será que se mata? Não matou. Vou pegar uma porrada aqui legal. Mas não morreu. Deu certo. Né? Um dos pontos fracos de às vezes você colocar... Né? Pra dividir o ataque. Às vezes atrapalha um pouco. Talvez se ele tivesse batido só em um, com certeza ele teria matado. Né? E aqui a gente finalizou a partida. Beleza? Então, aqui deu certo esse ataque. Vamos pro próximo. Ó, já tô top 1. Ok? Deixa eu só conferir aqui a classificação. Como eu disse pra vocês. Ó, 14 mil. Vamos ver aqui como é que tá aqui a classificação rapidinho. Ó. 15 mil 900. Então, eu acredito que eu não vou sair mais do top 1. Mas vamos aqui. Vamos efetivar mais esses ataques. Ó, essa equipe é muito forte, viu? Muito forte mesmo. Eu acho que foi a equipe mais difícil que eu já peguei até agora. Né? Dois márvores emblemados no máximo. Vamos lá. Essa equipe é aqui mesmo que eu vou. Não tem muito o que fazer, não. Agora eu precisaria muito daqueles combos que veio lá naquele primeiro ataque. Né? Pra tentar ver se eu consigo fazer alguma coisa. Porque se eu não conseguir ativar. É simplesmente derrota. Não tem o que fazer. Ó, eu queria que tivesse ativado agora já. Porque aí pelo menos eu iria conseguir aqui. É, me curar, né? E aí tentar fazer alguma coisa. Mas pelo que eu tô vendo aqui. Vai ser difícil. E ele vai ativar de novo. Porque não tem pedra, velho. Ó, vou jogar essas pedras aqui. Em cima dele, ó. Ó, reuniu ali as pedras. Mas não tem nem o que fazer. Né? Quando não vem pedra em torneio de mana rápida. Infelizmente é isso. Né? Então, aqui foi a derrota mais rápida que eu já tive. E não sei porquê. The Bundman 69. Esse cara eu já ouvi falar nele. Mas enfim. Vamos lá. Vamos continuar. Vamos pro nosso último ataque. Vamos ver o que eu consigo aqui. Né? Ó, tá com dois azuis. Então vamos manter esse time. Vamos lá. Vamos aqui, ó. Ó, saiu verdes aqui ao centro. Foi muito bom. Né? Eu vou fazer o seguinte. Vou fazer esse movimento aqui. Ó, subiu mais verdes ali já. Tá? E agora? Vou fazer esse movimento aqui pra acertar ali. Ativa agora não. Ah, nossa. Já ativou. Vamos lá. Eita, que pena. O diamante se desfez ali. Não tem nada não. Vamos lá. Ó, eu vou receber dano aqui agora. Mas uma parte dos meus heróis também já ativou. Aí eu vou poder fazer alguma coisa, né? Vamos lá. Como aqui tá com o roteamento, vamos dizer assim, né? Do dano. Então não faz diferença eu escolher. Pra eu também não cometer aquela cagada que eu fiz ontem, né? Ontem eu estraguei meu ataque completamente. Mas enfim, vamos lá. Vamos ver o que que se mata. Ó, já matou dois. Muito bom. Vai matar agora. Eita, quase matou. Curou um pouco ali, tudo bem. Eu não tinha reparado que meus heróis já tinham ativado. Então vamos lá. Pedra no vento. Márvore de novo. E é isso. Finalizei aqui a minha participação. Perdi dois ataques, ok? Hoje realmente o torneio foi um pouco mais rápido. Porque enfim, eu já tava meio que garantido, né? Então eu já joguei um pouco mais despretensioso, tá? Deixa eu ver aqui quanto foi a pontuação que eu fiz. Ó, 14.625. Eu acredito que com essa pontuação, sim, eu vou conseguir segurar aqui o top 1, tá? 14.600 eu tô na posição 2.776. Então tá uma posição boa. Acredito eu que dá, sim, pra segurar o top 1. Então, pessoal, novamente eu queria desejar aqui um feliz Natal pra todo mundo, tá? Amanhã eu acho que eu vou conseguir fazer o vídeo de planejamento. Mesmo sendo feriado, eu vou conseguir. Vou ter uma folguinha. E aí eu vou mostrar pra vocês as novidades que apareceram aqui na minha conta, tá bom? Então, de ultimão, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no canal. Pedir pra você deixar um like pra fazer com que esse vídeo possa chegar a mais pessoas que têm interesse nesse tipo de conteúdo, tá bom? Um abraço e valeu!